Nós estamos na cidade de Caldas Novas de Goiás, onde está acontecendo um encontro de casais realizado pelo Ministério e Jovens Casais da Igreja Catedral da Família. É maravilhoso, eu nunca passei por um encontro desse, foi muito edificante para o nosso casamento e eu acredito para todos que vieram aqui, muito proveitores. Mudou alguma coisa no relacionamento de vocês? Foi bom o aprendizado? Excelente, quebrou vários tabus, a administração foi muito aberta, muito direta e os casais deveriam investir mais na sua vida a dois, tirar um tempo de qualidade e estar participando, porque é um evento maravilhoso e único. Nossa, maravilhoso, edifica muito o nosso casamento, uma preparação grandiosa mesmo. A gente imagina que é alguma coisinha mais simples, mas não, é muito mais do que a gente espera. É maravilhoso. As administrações falaram com você? Com certeza, com nós todos, é muito bom, ótimo, maravilhoso. Você aconselharia esse encontro para os casais? Com certeza, aconselharia sim. Gente, está maravilhoso, está muito legal, descontraído, gente alegre, dicas maravilhosas, coisa que a gente não imagina no dia a dia, assim, que acontece com a gente. Aí tem que pedir o cara, vem te dar uma cutucadinha, falou, meu irmão, ó, é assim, está muito legal por isso. Te conta e te abre o olho para erros que você comete no dia a dia e é muito legal e te dá tempo de consertar. Sandra, as administrações falaram com vocês especialmente? Nossa, falaram muito. Para nós é um privilégio estar aqui aproveitando esses momentos, né? Eu chorou, chorei. Para nós está sendo um presente de Deus mesmo esse fim de semana. Esse encontro para mim está sendo um dos melhores, porque cada vez que a gente vem, a gente tem um aprendizado melhor. Pastor Eliane, o que foi para você esse encontro? Ah, foi muito bom, foi maravilhoso. Cada dia que passa, cada ano fica melhor. E esse foi maravilhoso, nós amamos. Intimidade através da comunhão, da adoração, leitura bíblica. Irmão, o casamento é bom quando você começa a trabalhar essas áreas. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Antes de ser apaixonada pelo Salmo, eu sou apaixonada por Jesus. Eu tenho aqui, ó, a minha aliança, eu tenho duas alianças. Eu tenho uma aliança com Jesus, está escrita aqui a minha aliança com Jesus, e a minha aliança com o Salmo. Olha, a gente teve uma experiência sensacional aqui. Foi transformador. A gente, assim, foi muito tocado com uma palavra que foi dita, nós temos 10 anos, né, amor, que estamos juntos. E foi através desse encontro que nós decidimos hoje, aqui nesse lugar, nos tornarmos pais. Nós vamos querer ter o nosso filho. Que linda! Decisão de que nós vamos ter o nosso filho. Exatamente, uma grande oportunidade. Nós começamos hoje aqui nesse encontro a praticar aí, e o negócio vai acontecer em nome de Jesus. Então foi transformador para você? Foi transformador. Na verdade... Foi um divisor de águas, né, amor? É, é um divisor de águas pelo tipo de encontro e a relação que a gente coloca de trazer Deus para dentro dos relacionamentos. Isso foi. Estando com os nossos amigos, que a gente, conversando com eles, a gente acabou pensando e ouvindo tudo o que foi dito, e foi o que reafirmou, afirmou a nossa decisão. Eu acredito que o encontro de casais traz para o casal tradicional o relacionamento conjugal mais afetivo, mais forte. E vai trazer essa união do casal para as outras pessoas. Eu sempre tive muita insegurança, nunca me vi como mãe. Apesar de a gente estar há 10 anos juntos, eu nunca senti essa firmeza nessa decisão. E hoje aqui, nós juntos, nós tivemos essa decisão juntos, e já tomamos a iniciativa aqui. Exatamente, é um mundo muito moderno, na verdade, a gente quis tomar essa decisão um pouco mais de tempo, mas a gente quis aproveitar o encontro de casais para mudar a chave, né? Virar a chave. Exatamente. E nada melhor, não podia ser um lugar melhor, porque há um tempo atrás nós estávamos aqui, nós dois, e a gente desejou estar aqui, só que com outros casais, e aconteceu como a gente planejou, e assim, só ajudou, foi só propício mesmo para a nossa decisão. Quanto tempo mais, qual a prova maior que a cruz? Esse encontro está sendo de grande valia para a gente. O amor está no ar, né? A ministração que mais tocou no nosso coração foi de eu me soltar mais como mulher, cuidar mais de mim também. Esse encontro tem sido maravilhoso, é o segundo encontro que a gente participa, são momentos de alegria, são momentos de felicidade, um momento de amor, um momento de prazer, então nós estamos muito felizes de estar aqui, vale a pena estar aqui. Eu estou aqui com os pastores, os jovens casais da Igreja Catedral da Família, fala um pouco como é o trabalho de vocês com esses jovens casais, Juliana. Então, Dorcas, o nosso trabalho, nós temos uma reunião semanal todas as quintas-feiras, que acontecem às 20 horas e 30 minutos na Igreja Catedral da Família, onde nós abordamos vários temas do início do casamento, os desafios, as dificuldades, as conquistas que cada uma vai adquirindo com o passar dos anos. Então, é uma reunião muito alegre, com a linguagem bem jovial, dinâmica, cheia de bate-papo, de dinâmicas para interagir com o casal. Então, é uma reunião muito gostosa e muito abençoada. Carlos, esse acompanhamento é feito apenas para os jovens casais? Até que idade de casamento é feito esse acompanhamento por vocês? Essa frase, jovens casais, é um negócio que a gente já tem até que mudar, porque não tem fase de casamento. As pessoas que queiram estar com a gente lá, os assuntos são relacionados ao casal, à família, que na verdade família é um projeto de Deus e é o que a gente tenta passar para todo mundo. Agora, é uma reunião descontraída, alegre, rápida, todas as quintas, às 20 e 30, a gente faz uma palestra, tem um louvor, e os assuntos que são falados lá, Dorcas, é assuntos do dia a dia do casal, é acordo, é papéis, é a relação sexual, a relação de pai e filho, então é tudo isso que é falado, que é o que afeta você, que afeta a gente, que afeta a família. Eu estou com os líderes dos jovens casais, Luiz Felipe e Amanda, todo mundo já caracterizado nessa noite havaiana, muita festa, né? Explica para a gente como foi esse evento aqui hoje em Caldas Novas. Primeiramente, foi excelente, todo mundo que participou gostou muito, nós tivemos esse feedback, foi maravilhoso. E realizar isso para os casais nos dá um orgulho muito grande, porque a gente tem, traga o que Deus tem colocado no nosso coração para esses casais. Então, todas as palestras que nós fomos atrás, tanto o pastor Ricardo Vasconcelos, o Lucas Gaudim, o pastor Lucas Gaudim também esteve aqui com a gente, trouxe muitas palavras abençoadoras ao nosso casamento, não só sexualidade, mas como papel do marido, papel da esposa também, foi excepcional, estamos tendo certeza que muita gente tem saído aqui transformada, como a gente também. E para encerrar essa noite, encerrar esse tão esperado encontro aqui, essa noite havaiana foi maravilhosa. Amanda, os jovens casais também realizam outros eventos ao decorrer do ano, não é isso? Sim, a gente tem uma agenda em que a gente promove outros eventos, focados em casamentos, em casais, para fortalecer a família, porque nós acreditamos muito nessa instituição que Deus estabeleceu mesmo, e eu acho que Deus quer realmente nos fortalecer em nós os nossos laços e nos fazer famílias fortes. Então, o nosso intuito com os nossos eventos é fortalecer os casamentos, fortalecer as famílias, para que a nossa geração também seja uma geração forte emocionalmente, psicologicamente. Então, assim, os nossos eventos é focado em casais. Então, se você está nos assistindo e tem interesse de conhecer nossos trabalhos, nos procurem, porque a gente quer realmente agregá-los ao nosso grupo e fazer com que vocês também sejam contagiados com a presença de Deus e que a família de vocês também seja contagiada com esse amor que Deus tem para os lares. Pastor Salmo, pastora Cássia, catedral da família é isso, né? É família, é casais, é investir no relacionamento. É isso aí, o amor está no lar. E nós estamos aqui para realmente renovar esse amor, esse compromisso, essa fidelidade, realmente desfrutar dos planos e dos projetos que Deus tem para nós como família. Então, é maravilhoso estar aqui em comunhão com estes casais, celebrando a vida, celebrando o amor. Pastor Salmo, todos os anos a Catedral da Família investe também nos casais, não é isso? Com certeza. Hoje nós estamos vendo aqui o destravar dos relacionamentos, nos casamentos. Por quê? Gerando alegria, gerando realmente a felicidade, esse projeto maravilhoso de Deus que Ele criou para nós. E nós estamos aqui desfrutando disso. Cada aumento, cada palavra foi ministrada, nos chamou a atenção, nos despertou para que nós possamos viver o melhor, o melhor de Deus.